O Everaldo fez 18 anos em março deste ano. Como todo rapaz que chega nessa idade, ele procurou as Forças Armadas para passar pelo alistamento. Quando acessou o site e preencheu o formulário com os próprios dados, uma surpresa. O meu sexo estava feminino, estava como na Receita Federal, cadastrado como feminino. Diante disso, ele entrou em contato com a Receita Federal. E outra surpresa, pasme, já estava resolvida há muito tempo. Aí ele foi no Paço Municipal, onde existe um ponto de atendimento presencial do Exército. Lá começou a dor de cabeça. A moça da junta militar argumentou o seguinte, de que eu não existia para o Exército. Então, como o problema seria no Exército? Mesmo eu explicando para ela que se eu não existo para o Exército, de onde ele estava puxando os meus dados? Mais uma vez, empurra, empurra. Eu expliquei isso para a moça da Receita, ela chamou o superior dela. Ele simplesmente virou cinco segundos para mim e falou, cara, seguinte, o problema não é aqui, está aqui o documento. Agora, mesmo com o CPF já alterado, no site do Exército ou até presencialmente, ele não consegue fazer o cadastro do alistamento. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do Exército. Eles disseram que deveríamos entrar em contato com o Ministério da Defesa. Aí, mandamos um e-mail para o Ministério da Defesa e, ainda assim, também outro e-mail para o Exército. O e-mail do Ministério da Defesa foi respondido. Eles disseram que deveríamos entrar em contato com o Exército. O e-mail do Exército ainda não foi respondido. E nisso, este jovem aqui, que está louquinho para arrumar um trabalho, não consegue, já que é necessário o documento, o certificado de reservista para qualquer contratação. Isso aí já foram oportunidades de emprego que foram embora. Eu já perdi duas oportunidades de vendedor, uma na loja de ferragens e uma na área varejista mesmo. E a mais recente agora foi na minha área, uma área que eu estou buscando muito, que é de analista de marketing. O sentimento é de descaso. Estou me sentindo muito abandonado, sabe? Porque os órgãos que eram para me ajudar não me ajudaram em absolutamente nada.